Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Aqui é o Vini e estamos fazendo os vídeos de unboxing das peças que vão integrar o meu novo computador gamer, montado agora no início de 2015, em janeiro. Nesse vídeo a gente vai fazer o review, não review, o unboxing da fonte Corsair RM750, que é uma fonte modular da Corsair. Detalhe, o tamanho da caixa. É um monstro essa caixa. Já começa pela caixa que é enorme. Vamos ter uma noção de tamanho? 40 cm no tamanho da caixa, no comprimento da caixa. Vamos lá, vamos abrir ela. Vamos ver o que vem aqui dentro. Essa caixa não vem lacrada. Vamos lá. Abrindo a caixa externa a gente encontra mais uma caixa dentro. Não tem nada ali. E aqui sim a gente encontra uma outra caixa, essa sim. Lacrada. Vamos abrir ela como se abre. Aqui. Abrir ela pela lateral aqui. Ok. Primeira coisa que a gente encontra aqui. Mais papéis. Papéis e mais papéis. Garantia contra defeitos. Informações de segurança. Guia de garantia. Ok. Já do ladinho da caixa, a gente encontra pacotes. Pacotes de cabos. Um pacote com presilhas. Dentro desse pacote, além das presilhas, estou vendo aqui, um adesivinho bacana da Corsair para se colar no gabinete. Cabo. Parafuso para se ligar, para se plugar a... Prender a fonte no gabinete. E todos os cabos de força. Lembrando que essa fonte, ela é modular. Então, ela não tem nenhum cabo embutido na própria fonte. Todos os cabos... Vem assim. A gente coloca e tira conforme a necessidade. Essa aqui é a parte onde se pluga na fonte. Essa aqui é a parte onde se pluga na placa-mãe. Detalhe que esses cabos, eles são... Todos os pretos. Vai dar um contraste legal ali. Ao invés de ter aquela... Aquele show de cor, né? Amarelo, laranja, azul. Vai ser tudo uma cor... É... Uma cor única dentro do gabinete. Vai deixar o visual dele mais... Mais uniforme. O visual interno do gabinete. Vamos abrir um desses cabos só para ter uma ideia do tamanho. Esse é o da fonte até a placa-mãe. Ó, tem um tamanho bem... Tamanho bem razoável. Vai dar e sobra. Com certeza. Vamos ver o que mais que a gente tem de cabo aqui. Um para o conector de HD comum. E mais esse plug. Aqui. Mais um cabo... Destes aqui. Cabo com... Conector de força SATA. Esse aqui com conexão... Parece ser de... Processador. Mais um cabo com conexão... De HD comum. Um adaptadorzinho... Com... Cabo de força. Que normalmente seria ligado a um disquete. Não vou utilizar. Mais um cabo de força SATA. Esse cabo aqui... Provavelmente vai para a placa de vídeo. Esse cabo aqui... Não sei dizer onde vai ser utilizado. É isso aí. Vou me empacotar eles... Só para não... Não esparramar. E... Vamos ver a fonte. A fonte... Ela vem em uma espécie de caixa de isopor. Olha só. Que bacana. Antigamente... Uma fonte da Corsair... Eu tenho uma VX 550. Ela vinha até uma bolsinha para carregar. Uma bolsinha... Bem... Caprichada. Essa pelo visto não vem a bolsinha. Mas ó... Ninguém pode dizer que... Ela sofre impacto no transporte. Bastante protegida. Abrindo aqui... Temos a fonte. Um saquinho. Eu sei que talvez alguém vai dizer no comentário... Pô... Cara... Tu comprou uma fonte de 750 watts. O teu computador não consome tudo isso. É... Eu sei que não consome. Mas eu quis comprar... Para ter uma potência sobrando. Caso eu quiser fazer um Crossfire no futuro. Que provavelmente eu não vou fazer. Caso eu queira fazer alguma... Mas caso eu queira fazer algum outro upgrade no meu computador. Eu vou ter espaço para fazer isso. Ao passo em que se eu comprasse uma fonte mais fraca. A diferença de valor que eu ia pagar... A propósito dessa eu comprei no Mercado Livre. A diferença de valor que eu ia pagar seria pouca. Uma fonte de 650 watts custaria... Por exemplo... 50 reais a menos só. Então não compensa. E estaria me limitando um pouco mais. Ou seja... Por economizar um trocado... Talvez eu poderia estar me limitando no futuro. Então eu prefiro não economizar aí... Esse trocado e... Comprar essa fonte. Olha o tamanho dela. Ela é uma fonte bastante robusta. Bastante grande. Aqui... Uma fonte com PFC ativo. Ela tem um modo silencioso. Tem um detalhe para o cooler enorme que ela tem. Tem um modo silencioso. Onde ela nem liga o cooler. Se não atingir uma determinada temperatura. Houve alguns relatos. Que isso causava o desligamento da fonte em algumas ocasiões. Que ela atrasava o ligamento. Espero que eu não encontre esse problema nessa minha fonte. Quero ver especificações dela. Vamos ver se tem data de fabricação. Só para ter uma noção. Não. Não temos a data de fabricação dela aqui. Tá. Aqui... São os conectores então. Isso aqui é o C-Link. Que é um cabo para se ligar. Porque a fonte também... Ela tem algumas funções... Que podem ser monitoradas através do software. Só que isso precisa de um cabo vendido à parte. Obviamente não tem interesse nisso. Então aqui a gente vai conectar os periféricos... E a porta SATA. Aqueles cabinhos ali que vieram soltos. E dali ligar para o computador. O 24 pinos e o ATX da placa mãe. E os conectores do PCI Express e da CPU. Lembrando que a gente não precisa usar todos os cabos. Essa é uma das vantagens de se utilizar uma fonte modular. Porque se você não tem... Se você não tem dispositivos... Muitos dispositivos dentro do computador. Não há a menor necessidade de ter todos os cabos ali dentro. E ficar amarrando. E criar aquela amontoada de cabo à toa. Então a fonte modular você vai usar só o que precisa. Ah, um cabo só daqueles ali já é o suficiente para ligar o SATA. Pronto. Liga só um. Não liga dois. E por aí vai. Então aqui a fonte. Ah, é uma fonte bastante pesada. Ela deve ter uns 4 quilos. É uma fonte bem... Bem pesada mesmo. E grande, né? Começou pela caixa dela. Que é um exagero de grande. Mas aqui a fonte ela tem... 18 centímetros. De largura. De comprimento. 18 por... 15. Ela tem 18 por 15 essa fonte. A altura dela não. Então a altura é padrão. Pouca diferença. Não, eu acredito que nem dá diferença em relação a uma fonte comum. Então pessoal. Nesse vídeo era isso. Nesse vídeo a gente fez o unboxing da... Da fonte Corsair RM 750. Uma fonte modular. E... Se você gostou, dá joinha. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. E... Até o próximo vídeo. Onde a gente vai ver... A placa-mãe. Valeu! Tchau.